Oi gente, demorei mas voltei. Pra quem não me conhece, eu sou Nina Martins, do Ateliê Nina G. Porém agora eu tô retornando ao YouTube com o canal Nina Martins. Em vez de Nina G, é por um motivo muito simples. Agora eu vou falar de tudo, não mais das minhas produções aqui no Ateliê, mas de tudo que eu gosto. Que inclusive, um dos principais assuntos, vai ser, além de moda, tendência, até mesmo culinária, é da minha nova paixão, que é o meu pequenininho Nino. O meu Yorkshire bebê, que agora tá manando, não posso colocar ele aqui, mas esse vídeo que a gente vai ver hoje, já é falando um pouquinho dele também. É o primeiro, esse primeiro vídeo, essa primeira aulazinha que a gente vai ter, é uma pequena customização que eu fiz pra ficar com o look mãe e filho, mãe e filho pet. Né, já que eu não tenho bebezinho ainda, o meu pequeno ainda é o Nino. E então vocês vão ver, customizaçãozinha básica de uma roupa que eu fiz pra mim, e pra ficar combinando com ele, tá? Aí no passo a passo eu tô explicando pra vocês, enquanto vocês vão vendo as imagens, alguns vídeos rápidos que eu fiz. E é isso. Inscrevam-se no canal, porque dessa vez eu vim pra ficar. Vocês vão me ver muito por aqui ainda, tem várias ideias, várias coisas bacanas que eu faço, que o pessoal sempre fala, ah, me ensinam, então faz pra vender, faz pra galera. Não, então ao invés disso, agora a gente vai mostrar tudo isso em canais. Customizações, coisas pra casa que a gente faz, eu faço muito essas coisas. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Meus gostos de passeios, viagens, o que eu acho legal, minhas guloseimas, que eu sou muito gulosa, apesar de algumas pessoas pensarem ao contrário, eu sou muito comilona. Então agora eu vou mostrar tudo com vocês, compartilhar um pouquinho desses meus gostos, tá? Beijinhos, vocês se inscrevam no canal, tá começando, mas vocês vão ver que a gente vai ficar muito por aqui, ainda vocês ainda vão me ver muito por aqui. Beijos! Bom, então vamos lá. Essa primeira customização é algo bem básico, que é só uma mudança numa regata que eu tinha, numa blusinha regatinha que eu tinha de viscose, onde eu vou acrescentar uma manguinha com o mesmo tecido que eu usei pra fazer a roupinha do meu pequeno, né? A mesma roupinha do ninho. O tecido é um soft de oncinha, que eu comprei pra fazer a roupinha dele, inclusive depois se vocês quiserem que eu ensine a fazer, que eu mostre pra vocês sobre modelagem, o passo a passo pra fazer essa roupinha, é só vocês colocarem nos comentários, é só vocês me mandarem mensagem pedindo que eu faço isso também. Aqui nesse caso, como vocês estão vendo, tem o corte, eu coloco o molde da manguinha em cima do tecido, faço o corte, preparo tudo direitinho, encaixo na cava da blusa, aqui como eu tô colocando os alfinetes, posiciono tudo direitinho pra ver se não ficou torto, pra ver se não teve diferença, e preguei com costura manual. Eu fiz desse jeito pra vocês verem que não precisa ter uma máquina de costura em casa pra fazer esse tipo de customização. Aí o pessoal deve estar perguntando, vocês devem estar perguntando, ah, mas costura manual não fica algo mal feito, inacabado? Não, não fica não, você dá uns pontinhos bem pequenininhos, bem abertadinhos, fica muito bem feito e fica até mais delicado, eu acho. Por serem tecidos diferentes, o casamento entre os dois acaba ficando um pouquinho melhor, fica um trabalho mais delicado, um trabalho mais limpo. E aí ficou desse jeitinho. Vocês podem comparar depois aí com o tecido do meu pequeno, look mãe e pet, look mãe e filho pet. Pra quem não tem mãe e filho e bebê, né, que nem tem todo mundo fazendo look mãe e filho, tem o look mãe e pet. que fica uma graça, tá bom? Beijo, gente, até o próximo, tchau, tchau. Tchau.